Olá pessoal muito obrigado aí por ver nossos vídeos um abraço aí são vocês que mantém nosso canal ativo aí de pé em hoje vamos falar da nossa antena de polo aqui para uso de transmissão de FM tá e qual a pegada da nossa antena aqui após estudos aqui nossa engenharia conseguimos produzir uma antena que ela opera na faixa da frequência de 88 né na verdade de 80 megahertz até 109 megahertz ou mais basta você comprar né informar sua frequência já mandamos ajustada ou você ajusta você mesmo ou só informamos o comprimento de onda e tem que ser correspondente a sua frequência tá ó é uma antena que vai participar de quatro partes tá porque hoje os correios cobram uma taxa adicional de 80 reais para envio e com essa solução você continua pagando um frete barato e tendo uma ótima antena aqui no mercado tá somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado um pouquinho nossa antena que ela vai acompanhar aqui ó duas abraçadeiras uma base base de alumínio essa acha que é uma de tv que não acompanha o produto porque os correios não entregam tá mas você pode adquirir na sua região aí barato aí e um tripé e fixar na torre ou abraçar diretamente a torre nessa região vai um conector UHF duplo para você entrar com seu cabo aqui depende da sua distância e colocar um cabo mais grosso né que ele suporta e amarrar o cabo no mastro aqui né vai a parte da nossa vareta irradiante ele é particionado em duas partes né para permitir você um ajuste da sintonia perfeita para o seu transmissor e a haste de polo também a mesma coisa ela é particionada de duas hastes aqui as hastes são de aço inox com diâmetro bem robusto para suportar potência e linha de pipa que é o que mata antena hoje de alumínio e linha de pipa vai arrancar a antena e tudo e quase aço de aço as haste né de aço já isso já não acontece bom lançamento aí ó vamos colocar no vendo em breve aqui produto nacional gerando empregos aqui no Brasil somos uma empresa que está caminhando para o seu nono ano de atividade já meu muito obrigado um abraço aí não se esquece se inscreve no canal e deixar seus comentários valeu aí e temos também ao para uso móvel você tem um transmissor móvel aqui tá no cantinho aqui ó a base magnética mesma solução aqui ó e com isso a gente consegue mandar para um frete barato para chegar na sua região para todo o Brasil aço de aço sinox robusta feito para durar muito obrigado um abraço até a próxima aí vamos fechar aqui no nosso antena aqui ó não se esquece de escrever nosso canal deixar seus comentários aqui um abraço e valeu aí não muito obrigado hein até a próxima aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL